Música Salve galera, toco lasso paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês a informação super legal aqui, tá? Várias pessoas aqui estão com essa dúvida, beleza? Sobre a Floresta Vermelha, a gente faz as lives sempre às 21h, tá galera? Aqui no Youtube e ao meio-dia lá na Twitch, beleza? De outros jogos, Minecraft, Days After e tudo mais, muito legal, tá? Então eu mandei um suporte aqui para a Kefir, galera, solicitando informações sobre a Floresta Vermelha Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Entrei aqui no suporte aqui, tá? É, aqui, cadê? E mandei aqui para eles o suporte, tá? Ó, gostaria de saber sobre a Floresta Vermelha, né? Se ela vai voltar aqui para o mapa global, né? Ou se tem ali, né? Alguma outra coisa Obrigado, agradeci o suporte anterior aqui que eu não tinha agradecido, né? E falei ali que eu tenho o canal no Youtube e ia passar essas informações para os inscritos, tá galera? Aí eles me responderam isso daqui, ó Eu realmente não esperava esse tipo de resposta Eu esperava uma resposta mais seca Tipo, a Floresta sumiu Ah, a Floresta vai voltar Entendeu? Eu esperava uma resposta assim Não vou dizer que essa resposta não foi vaga, né galera? Mas, olha isso daqui Traduzindo, galera, o que está escrito ali, ó Beleza? Ela escreveu bem assim Não podemos revelar todos os segredos ainda, galera E estragaram o momento Basta seguir nossas comunidades oficiais, tá? Aí é que eles colocaram o link aqui no Facebook Eles não postam nada mais no Facebook No Discord oficial, né? Eu vou deixar esses links tudo na descrição aqui que eles me mandaram, tá? Eu só acompanho mesmo aqui o Twitter e... É... E mando o Twitter, tá? O Discord eu vou... Hum... Eu tenho, mas eu quase não entro, tá? Vou deixar todas as redes sociais aqui que eles me mandaram, tá? É... Então, é o seguinte, mano Galera É... Eles têm, então Uma surpresa pra gente aí, né mano? Eu tava aí aqui embaixo Deixa eu ver o que que tá comendo O que que tá aqui Fique ligado Fique ligado aqui na parte de baixo, tá? Então, é o seguinte, tá, velho? Eu mandei esse suporte aqui Esperando uma resposta Vaga diferente dessa, né mano? Então, tem alguma coisa assim Específica sobre isso que eles estão planejando A Floresta Vermelha Aparentemente, ela não... Ela vai voltar, né? Porém Será que vai ter alguma coisa diferente? Vai ser mais difícil esse local? Os loot? Cara, ficou muito... Agora, por isso que eu queria... Eu postei isso daqui Que eu queria trazer essa informação pra vocês A gente discutir agora sobre isso, né? Discutir não É dialogar aí sobre isso, né galera? Na sessão de comentários aí Cara, o que que você acha que vai ser, mano? Eu... Eu... Eu confesso que isso me pegou de surpresa Não... Não esperavam a resposta dessa Assim que eles tinham Algo planejado Secreto Sobre... A... Essa Floresta Vermelha, tá? E eles... Pelo que eu... Pelo que eles deixaram aqui, tá galera? Eles não querem estragar o momento Então... É alguma coisa bem legal Será, galera? Será? Mano, tô com altas expectativas A respeito sobre isso Vou falar a verdade Ó, que eu não sou de ter muitas expectativas Assim, sobre Essas coisas da mais Do last day, né? Mas vamos ver, né? Vai ter mudanças aí Eu espero que seja É... Favorável Essa última mudança que teve aqui Na... Na pontuação do passe Eu não gostei muito, né? Mas vamos ver como é que vai se... É... Outra coisa Eu tenho que gravar um vídeo aqui É sobre esse negócio do passe Vou até gravar já esse vídeo agora, tá? Pra poder estar postando pra vocês aí Beleza? Mano, considere deixar um likezão aí Pra fortalecer o vídeo Que isso ajuda demais Se você assistiu até aqui E gostou do conteúdo Que isso fortalece Aqui o canal, tá? Galera Se possível também Deixe o seu comentário, mano É... O seu comentário no vídeo Ele... É... Quanto mais interações você tiver Então se você gosta do canal, mano Considere deixar o seu comentário Likezão aí Compartilha, tá? Cara, que é uma forma É do YouTube Reconhecer É... O canal e enviar para mais pessoas, tá? E claro Se você puder e querer Aí tem as opções De você... É... É... Ajudar com você Se tornando membro Realizando o Pix aqui pro canal E eu... É... Retorno Tudo aqui, tá? Vou comprar placa de vídeo Faço sorteios de gift card Mó legal, mano Ontem aí É... Fiz o sorteio de gift card, né? Aí me mandaram outro gift Pra fazer o sorteio Então provavelmente hoje Sabadão terá outro sorteio Não, provavelmente não Hoje eu vou fazer outro sorteio Né, galera? Beleza? Me deram o... O valor pra sortear o passe Eu vou sortear o passe aí pra vocês Muito legal mesmo, tá, galera? Caso você tivesse essa intenção, tá? Tamo junto Que aí eu sorteio aí Pra galera, beleza? É só chamar aí do PV O número do meu Pix Tá aí na descrição Os dos grupos também, tá? O número do Pix Eu tô falando que é o número Do meu celular Você pode estar me chamando pelo PV, tá? Beleza, galera? Tamo junto aí Obrigado pela sua presença Essa audiência Cara, vai ser legal aqui Beleza? E o jogo tem muitas novidades aí Pra gente poder estar trazendo Ah! Só pra reforçar Eles falaram ali Pra você ficar ligado, né? Porém, a informação aqui Nem primeiro, tá, galera? Não, mentira A informação vem lá E eu trago aqui pra vocês Tamo junto Sucesso!